Olá, gente! Estamos na cidade de Tarapoto. Só gente alegre e acolhedora mora aqui. Temos muita coisa gostosa. Por exemplo, a água rina. Que delícia! Muito bom para o calor. Assim de fluido, você pode falar em português. Trabajo, negocios, becas, selpebras, viajes e turismo e talvez ao amor de tua vida. Graças ao Centro Cultural Português Pra Vida. Maior informação em nossa fanpage. Se não pode vir a Tarapoto, temos clases virtuales. Nos vemos!